Olá, alunos do Pai do Aulo. Essa será a nossa aula referente ao dia 14 do Plato, que é o Rio de 2020, certo? Como eu não havia comentado com vocês na aula anterior, será referente a correção das páginas 195, 196, 197, 98 e 99, ok? Então, eu vou ler e explicando para vocês as respostas, tudo bem? Lá na página 195, solicitava que vocês façam um desenho sobre o que vocês viam lá na janelinha do Plano, correto? Então, essa, página 195, a número 1, é para toda o pessoal, ok? Lá na página 196, era aquela questão da cruzadinha, eles davam significados para vocês e vocês deveriam colocar a palavra difícil que estava no texto, certo? Então, lá, a letra A, forno quente. O que é forno quente que eles tinham lá no poema de vocês? Fornalho, vocês encaixaram a palavra fornalho lá na cruzadinha da letra A, ok? A letra B, tipo de árvore. Uma árvore com o nome difícil que tinha lá no poema. Engazeira, certo? A letra C, quem dirige a locomotiva, seu maquinista, certo? A letra C, o maquinista. D, o mesmo de animal, bicho, tá bom? A letra E, inclinada, inclinada, curvada, é o debruçada, ok? Com 60, tá bom? Lá na página 197. Ai, desculpem, a número 3, na página 196 ainda. O poema é repleto de efeitos sonoros. Você deve ter percebido isso durante a leitura em voz alta, que fez com a turma. Logo nos três primeiros versos, lembram, café com pão, café com pão, café com pão. O que significa essa reflexão? Que barulho está reproduzindo? Lá na número 3, a letra A, a movimento contínuo, a movimentação do trem. Isso do trem, olha pra quem está pegando aquela velocidade. Café com pão, café com pão. Ele está saindo da exceção, certo? Lá na página 197, ainda referente ao número 3, nós temos aquele pontinho, ok? Como você poderia representar, por escrito, a velocidade de um carro? Então, vocês fariam essa pessoal também, tá bom? Cada um coloca o barulho que acredita que o carro é reproduz, tá bom? Pode ser o vinho que você tem na aula anterior, podem fazer outro, pode aumentar o pão em versos também, da forma que o poema representa. Café com pão, como vocês fariam o do carro? Café com pão, como vocês fariam a velocidade de vocês, da forma que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Lá na número 4, agora. Durante o percurso, o trem sobe e desce o ovo. Faz curvas, anda mais depressa ou devagar. A letra A. Localize e pinte os versos do poema que dão a impressão de que o trem se desloca lentamente. Então, nós vamos lá no poema, na que ele veja. Ai, sucumbiça, bota fogo. Por que que bota fogo? Coloca fogo lá no trem, pra que ele possa ir mais rápido, certo? Na fornalha. Que eu preciso de muita força, muita força, muita força, muita força, muita força. Então, bota força aí que indica que ele está lento, certo? Deixa eu ver, mostrar pra vocês. Aqui, ó. Lá no segundo estrofe do poema de vocês, tá bom? Aqui, ó. Tá até de amarelinha na minha coxila. Pra que vocês possam ver, ó. Eu anotei ali, mas tem aqui também, ó. Ai, seu fogo aí está. Bota fogo na fornalha que eu preciso. Muita força, muita força, muita força. Certo? Vamos lá, então, pra página. Para a letra B. Releia os seus versos. Oh! Foge bicho, foge corpo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi. Passa boiada, passa galho de engazeira, debruçado no viacho. Que vontade de cantar! Agora, o trem ainda se desloca lentamente ou já ganhou velocidade? Explique como chegou a essa conclusão. Gente, aqui nós podemos constatar que ele já ganhou velocidade, tá bom? Mas por que nós observamos isso? Porque ele já ganhou velocidade. Porque a gente vê como que ele vai falando. Tanto que não tem pontuação nenhuma. Passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada. Então, quando vocês estão na janela de um carro, qual que é a sensação? Vocês conseguem, aluno, lentamente, o que vocês estão vendo? Casa árvore, árvore, puqueiro, um carro. Comece a fazer essa sequência quando vocês forem andar de carro. Tentar falar sobre isso. Quando está fazendo a emagimentação mais rápida, nós não temos. Então, ele não vai ensinar de pontuação. Passa ponte, passa boiada, certo? Então, ele já ganhou velocidade. Por esse motivo. Porque o T fala tudo que está vendo de forma rápida, sem pontuação, sem nada, tá bom? Então, lá na página 198, a letra C. Na cruzadinha, você descobriu que engazeia é uma espécie de árvore. No poema, o trem passa por uma engazeia debruçada no riacho. Que imagem que tem à mente nesses versos? Desenha no espaço abaixo. Então, aqui era para vocês desenharem uma engazeia, passando debruçada no riacho, né? Com lugares por cima do riacho, da forma que vocês quiserem, tá? Essa é uma questão pessoal também. A número 5. Em alguns trechos do poema, o poeta reproduz os versos populares. Veja só. Oh, quando me prenderam no canabinhar, cada pé de cana é um oficiar. Oh, menina bonita no vestido verde, me dá tua boca pra matar minha sede. Oh, vou-me embora, vou-me embora, não gosto daqui. Nasci no sertão, sou de Uricuri. Ou observe que algumas palavras não estão escritas de acordo com as regras ortográficas. Por que você acha que isso acontece? Gente, aqui nesse caso é importante vocês ressaltarem, que eu ressaltar pra vocês, que não há fala errada, tá bom? Então, vocês verão no ano que vem, que há falares diferentes. Então, na hora de falar, cada pessoa se expressa conforme o seu sotaque, conforme a origem, a região em que vive, tá? Então, aqui o autor, lembra que eu comentei no vídeo anterior pra vocês? Mas por que ele tá fazendo isso mesmo sendo uma pessoa letrada, né? Ou uma bandeira? Porque ele queria representar, tá? A linguagem popular, a cultura dessas pessoas, tá bom? A representação da cultura popular, da fala popular, tá bom? Da qual amanhã no final se faz parte, certo? Ficou claro isso pra vocês? Querem que eu escreva? Eu vou mandar pra vocês depois o PowerPoint com as respostas também, tá bom? Tudo ok. Lá na página 198, 99, desculpem. Já, você acha que foi feito, você acha que ter feito a leitura da forma como o seu professor propôs, fez com que o poema ficasse mais divertido e envolvente? Por quê? Alguém fez a brincadeira que eu sugeri de ficar com a família, de um ficar perto do outro, até com o poema, até com o poema. Procurem fazer, gente, e me digam. Façam isso pra depois vocês responderem a 199, tá? Pode ser com a irmã e com o pai, com a irmã mais velha, com a irmã mais nova, tá? Uma brincadeira mesmo pra poder se contrair, tá bom? E aí vocês coloquem que essa daí é a página pessoal, tá? E vocês me mandem, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!